Fala aí Tentaclou, qual é a boa? Nada demais Jalen, só estou aqui assistindo TV Eu atendo Quem é? Aqui está uma encomenda para sua residência Oh meu Deus, deve ser a encomenda que eu pedi semana passada, obrigado Murkoff Obrigado meu parça Tentaclou, você não vai acreditar no que tem nesta caixa O que você comprou dessa vez? Sua banana verde da desgraça Sim eu pedi um arralte no correio, agora teremos uma irmãzinha Oh meu Deus Jalen, você trouxe uma criança para nossa casa E por que é algo muito especial para mim? Ok Raltz, esse e o seu quarto, você vai dormir nele, e se quiser alguma coisa e só me chamaram Jalen, você tem certeza que é capaz de cuidar dela? Não se preocupe, eu vou cuidar bem dela E que ela é só uma criança Confia no pai que eu cuido dela até ela poder se cuidar sozinha Sabe Deerling, você é muito bonita Au, Jalen, você é uma doçura de ser A comida está ótima Jalen, mas eu estou cheia Quer ir para minha casa? Bora Deerling, por que sua casa é tão sinistra? Para que você não fuja meu amorzinho O que foi que você disse? E aí campeão, como foi o encontro? Não quero comentar sobre isso, me sinto violado Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tenho uns 50, ali eu tava morrendo de fome Eu fiquei pensando, caraca, véi, será que eu pego um ônibus? Ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, pô, eu goiaba suculente, eu goiaba gigante Esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba Aí dois malucos ali na frente me chamaram Falei, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí Aí eu falei, caraca, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba Falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba Aí o cara falei, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba Aí ele pegou o mordo da minha goiaba Falei, vai ser mordo da minha goiaba Aí ele falou, caralho, o cara roubou minha goiaba Aí eu saí fora, eu falei, caralho, o cara roubou minha goiaba Ok, Rauts Eu estou indo ao mercado Você vai ficar sozinha com o tentáculo Então se comporte Ah, só mais uma coisa O tentáculo está no quarto dele estudando Qualquer coisa você me liga Tchau Olá, Rauts Eu sou o Girashi E eu estou aqui para realizar os seus desejos Sim, em carne e osso Agora o que você vai desejar, minha querida? Seu desejo é uma ordem Rauts, eu voltei Rauts Cadê você, menina? Tentacou A Rauts sumiu Como assim a Rauts sumiu? Já lê, você está bem? Eu te conto no caminho Mas nós temos que ir agora Você já prendeu ela? Sim, eu trouxe Ótimo, agora você está dispensando Em breve eu estarei no comando Tentacou Tentacou Já procuramos por toda a cidade E não encontramos ela Eu já estou ficando preocupado Vocês estão procurando alguém perdido? Sim, 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 sim Pois saibam que eu posso ajudar vocês Mas como? Eu tenho uma máquina que pode te teletransportar até onde a pessoa perdida está Sério Então nos leve até sua casa agora O negócio é O seguinte Essa máquina é muito perigosa Eu não tive tempo de testar ela ainda Vocês querem mesmo fazer isso? Sim, 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 sim Aprecio sua coragem Boa sorte Olha só Tentacou O portão nos trouxe para um novo lugar E ainda por cima a gente mudou também Espera aí Tem alguém vindo Prazer em te conhecer, Froji O meu nome é Jalen E este é meu amigo Tentacou A gente está procurando uma Haltz Você viu onde ela foi? Sim, 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 sim Nossa Froji A sua casa é muito legal Mas a gente ainda não encontrou a Haltz Tentacou está certo Pois temos que bular um plano Tentacou está certo Muito obrigado Froji Agora vamos encontrar aquela Haltz Olá Haltz Eu sei que você está com medo Mas eu quero que você me faça um favor Olá Haltz Eu sei que você está com medo Mas eu quero que você me faça um favor Você pode se juntar a mim Ou você pode ser deixada pra morrer Qual será sua escolha? Então está descido Está pronta pra morrer? Tentacou Tentacou A gente já chegou na casa do Mr. V Agora é só entrar de fininho Ué Droga Fomos capturados Mas pelo menos achamos a Haltz O que você quer de nós Mr. V? Por que fez isso? Não me dá sua conta Agora preparem-se pra morrer Bom pessoal foi bom enquanto durou Eu acho que isso e um adeus Eu sou lindo demais pra morrer Ô meu arceus Um milagre Obrigado Vismicalvo Você salvou nossa pele Mas agora como nós vamos voltar pra casa Sendo que estamos presos nessa dimensão Tem certeza que este seguro E foi assim que Jalen Janovi Tentacou e Haltz chegaram em casa são de salvos Mas isso não quer dizer que a história acaba por aqui Muito pelo contrário na verdade Ela apenas só começou Olá Sou Jalen Janovi E neste exato momento Estou indo de ônibus para o Brasil Não foi nada fácil Se despedir da minha família e amigos E deixar tudo pra trás Mas tinha que ser feito Neste exato momento Eu estou indo morar com um velho amigo PlaySkin PlaySkin O que foi Jalen? Você sabia que vai estrear a nova temporada de Jalen Janovi em breve? Nova temporada de Jalen Janovi? Como assim Jalen? Nova temporada de Jalen Janovi Sim Sim Eu Jalen Acabei de me mudar pro Brasil Tive que deixar tudo pra trás E agora estou aqui no Brasil Com você Ah que legal E o que vai ter mais de legal nessa temporada? Bom Como agora eu sou Na vida real Não vão ter mais limitações Tudo pode acontecer agora Tudo mesmo? Tudo E Então Você está afim de ir comigo? Bora eu topo Então me siga O ar livre Um lugar belíssimo Ficar no ar livre é muito bom pra saúde Bora explorar Doi Tô indo Não Mas eu vou gravar Sim Mas tu lá Opa Igreja Divina Providência Inaugura em Sei lá quando Governador do ar Ser bispo Ah Chatice A trilha começou Tô gravando Tô gravando Estamos caminhando Estamos caminhando Tô gravando 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 Obrigado.